Fala povo, recentemente na Godot 4 está sendo inserido esse recurso interessante aqui, que é o Movie Writer. Com ele você pode gravar um vídeo do seu jogo, propostos de divulgação e teste, mas eu senti falta de uma pequena feature. Por exemplo, eu vou acionar ele aqui, fica aqui no canto superior direito e playar normalmente o meu jogo. Ele vai gravar essa tela aqui, como deu para perceber é apenas a sua tela de jogo. O que acontece quando eu quero gravar alguma marca, um logotipo do meu jogo para garantir a autenticidade e a autoria. Eu fico sem esse recurso. Para resolver esse pequeno problema, eu lhes apresento o meu pequeno plugin. Ele consegue criar uma marca d'água para o seu sistema. Você pode escolher a posição da marca d'água. Eu prefiro aqui embaixo à direita. A marca d'água vai ficar nesse arquivo aqui. Marker.wp Simplesmente é só fazer alguma arte e salvar com GIMP. E o que acontece quando eu play agora? Ele vai playar o nosso jogo e colocar nossa marca d'água no canto para representar a autoria. Vamos abrir, que já vai ficar o... Volta do comecinho. E está aí. É isso. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.